Quer enviar equipamentos? Acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Lá tem a minha versão do robô, que vai ser o primeiro atendimento. Depois vai ter uma atendente, pessoa humana, falando com você, pra você fazer o cadastro no nosso sistema já, pra enviar os equipamentos pra reparo. Lá no site, também, lá no primeiro link, tem informações do que a gente repara, tem tudo lá certinho. E também a minha versão robô já esclarece muitas dúvidas. Quer enviar equipamento? Acesse o site, é uma oportunidade única, porque a nossa fila tá bem tranquila, tá bem serena. Então pode enviar equipamentos, que esse é o momento pra gente tentar reparar. Não garantimos que vai conseguir reparar, mas fazer o máximo, a gente vai tentar fazer o máximo. Beleza? Valeu! Bom dia, João! O que você tá fazendo aqui? Eu tô com essa placa de vídeo aqui, uma RX 580, que a gente relatou que ela liga e não apresenta vídeo, tá? Então eu fiz o reballing já da GPU, porém o problema persiste. Então agora eu vou tentar fazer o reballing nas memórias, porque verificando ela, a lateral delas, né, algumas esferas estão mostrando oxidação, né? A solda tá antiga. Sim. Então a gente, eu vou sacar as oito memórias agora, né? Vou fazer o reballing das oito, soldar novamente e torcer pra resolver o problema do cliente. Porque a placa, ela possui todas as tensões, né? Analisamos a placa. Então o que nos resta aqui é a parte das memórias agora. Será que eu não piquei aqui? Vamos ver, retirar pra mim. Lembrando que assim, tem a possibilidade de ser o chip, tá? Certo. Então, caso realmente o problema seja o chip, infelizmente a gente vai mandar sem reparo pro cliente, até porque a gente não tem esse chip pra fazer a substituição. Hum, problema com chip tá ocasionando muita coisa, muito problema, né? Ah, é complicado. Pra vários. Deixa eu aumentar aqui a temperatura. Essa solda de fábrica aqui, ela é um pouco mais rígida do que a gente faz, tá? A memória é um pouquinho chatinha porque a PCB, ela é mais grossa do que o notebook. Então a gente tem que utilizar, ao mesmo tempo que a gente utiliza aqui a soprador, né? A gente tem que utilizar a pré-aquecedora também. Pra não danificar nenhum dos lados. É, a gente evita o estresse do componente, até porque ele é sensível, entendeu? Sim. Deixa eu ver se ela vai sacar aqui. Não, ela tá precisando aumentar, hein? Essa memória é meio chata, né? Acho que eu tô usando 420 graus aqui, né? Direto nela, hein? É, como você disse, essa solda de fábrica, ela é mais... Ela é mais rígida, né? Ela é mais rígida. Tá vendo? A memória não chega nem a mexer, né? Sim. Conforme esse tempo, aí você vai aumentando... É, sempre eu vou fazendo um movimento circular, porque a gente não pode deixar o calor diretamente na pesca. Sim. Pra não ter risco de bolha, nem nada do gênero, tá? Ela não se mexe. Vamos fazer uma aposta aqui. Se em um minuto sair, eu vou lavar a louça. Se demorar um minuto e meio, o João que vai lavar a louça. A gente ficou com o João, né? Vou ter que aumentar esse calor aqui, que ela não tá... Sim. Ó, chega nem a se mexer a memória. E você tem que tirar as outras ainda, então... Tem que tirar todas. Aumentar um pouco aqui. Uhum. 430. Vamos ver. Já passou meio minuto? Passou meio minuto? O João vai ter que gravar a louça. A gente tá vendo se vai conseguir os 10 minutos de vídeo só aqui, só. É que a gente não pode forçar, tá? A gente sempre tem que ir dando toques leves aqui na memória. É aquela coisa da paciência. Se você forçar, você estraga a placa e não vai ter mais utilidade. Exatamente. Você tem que saber o que você tá fazendo sempre no seu equipamento. Você não tem experiência, você não é habilitado a fazer. Não mexa na placa. Traga uma empresa especialista. Porque é complicado, né? Bom, aqui, ó, eu já não vou mais nada mais. Acho que vai ser mesmo o que eu vou. Ela tá soltando. Quando um toque nela começa a mexer. Sim. Ó. Só que ela soltou só um lado, entendeu? Eu não posso simplesmente... Ó, tá soltando. Eu não posso simplesmente pegar e puxar ela. Pra não ter risco do pé, ó. Certo? Certo. A memória tá aqui. Olha só, a gente tiramos a memória. Certo? Não dá risco. Você tirando as outras sete memórias, nesse mesmo tempo, paciência e delicadeza. Até amanhã, ó, claro. Sim. Depois eu volto. Obrigada, João. Tchau, tchau. Alex, o que você tá fazendo, Alex? Ok, Tio. Agora eu vou soldar a GPU. Como eu tinha falado, né? Que poderia ser a GPU. É uma das possibilidades. Eu até entendi de ficar um defeito na placa daquele notebook. Sim. Só que, mesmo assim, resolvendo aquele problema, que era um CI, não deu vídeo o equipamento, né? Então, eu partiu agora pra sol do BGA da GPU. Eu tinha feito a BIOS dela antes de fazer a solda. Agora eu partiu direto pra sol do BGA, né? Porque já passou bastante tempo de análise e agora o circuito já tá normal. As extensões e os pulsos dele mesmo. Ela tá mesmo no setor LVDS. Só precisamos ver se o defeito vai ser a GPU. Tá bom. Então, depois eu volto pra terminar esse processo, tá bom? Serginho. Obrigada, tchau. Você sabia que vai rolar uma turma do curso, de todos os cursos, na verdade. Reparem no notebook, reparem na placa-mãe desktop, reparem na placa de vídeo, solda. E, embutido a isso aí, também, dentro dos cursos, tem o curso de BIOS, tá? Tanto de placa de vídeo, quanto placa-mãe desktop. Quer saber mais informações? Segundo o link aqui na descrição do vídeo, tá? As matrículas têm vagas limitadas. E o dia de inscrição, o dia de matricular mesmo, vai ser no dia... Eu tô com o mouse na mão. Vai ser no dia 8, 9 e 10 de setembro de 2021, tá? Mais informações. Se inscreve no segundo link, porque você vai receber o e-mail com informações. Valeu! Alex, bom dia! Bom dia, Pedro. O sol já nasceu na fazenda... Mentira. É... O que você tá fazendo aqui, querido? Então, eu tô analisando essa placa aqui. É um notebook MSI, né? É... um Titan. MSI Titan. Ah, sim. O cliente relata que levou em uma assistência, né? Que ele tava dando uns erros de placa de vídeo, ele tava perdendo vídeo, levou na assistência. Daí fizeram os testes, tava todo normal o equipamento. Daí liberou pro cliente, tá retirando. Porém, quando chegou na casa dele, ele não tava dando vídeo. Nossa! O equipamento. Pusou normal na assistência, quando ele ligou na casa dele, não tava dando vídeo. E esse foi o relato dele. Daí pegamos aquele equipamento. Realmente não estava dando vídeo. Daí a gente pegou aqui, já iniciou alguns procedimentos de reparo, como regravação de BIOS, tá? Ele tem duas vezes, já regravamos as duas. As duas já estão tendo pulso normal, tá? Porque provavelmente o arquivo tava comp, ele não estava tendo pulso, olhando com o celoscópio. Sim. Daí eu tô analisando aqui a placa, antes de fazer qualquer sol do BGA, que pode ser o caso, né? Tipo, ele já reclamava do problema de vídeo, só que parou de dar vídeo na mão dele, vamos dizer assim, né? Então é bem possível que seja problema na sol do BGA, certo? Da GPU. Por que que tem duas plaquinhas? Essa eu nunca tinha visto da placa, não. Então, é que esse modelo de equipamento, eu uso uma placa MX, né? Ou uma placa soqueteada, pode falar. Certo. Que essa placa de vídeo, diferente de muitos notebook, quando tem placa de vídeo, é soldado diretamente. O meu mesmo, que é o Dell G3, ele é soldado na placa. Não tem como você querer fazer o pre-grading, nem nada. Esse modelo já dá. Se você quiser pegar essa placa, colocar a outra. E ainda mais, esse modelo aqui, se eu não me engano, ele tem suporte pra SLI, que é o que? Você acaba tendo um ganho de desempenho, né? A tendência é que seja o dobro de desempenho, mas nem sempre é assim, né? É uma tecnologia, mas não tão bem exercida, né? Não tão bem explorada. Ah, tá certo. Você mediu agora as tensões? As tensões eu já medi, já vi que tá tudo normal, tipo, em certos pontos da placa. O que eu realmente acho que vou fazer agora vai ser só do BGA. Mas antes eu tô verificando alguns pontos e medições na placa, né? Pontos de LVDS, tecer aqui algumas telas já, tecer umas 5 telas. Certo. E eu tô vendo se não vai ser nenhum problema de LVDS ou, às vezes, aqui tá super oxidado. Se você for ver, tá verde, né? Tá mesmo. Todos os terminais. Então eu tô vendo que tá bem ciso, daqui não tá me atrapalhando pra poder ver um vídeo externo, algo do tipo. Caiu alguma coisa aí e ficou desse jeito, né? Na realidade, eu acho que o equipamento deve ser de litoral praiano, né? Que se fala, porque aqui tá verde, aqui no USB tá verde. Todas as entradas, no caso, né? Isso, aqui na lateral tá bem. Olha só, gente. Tudo oxidado. Então tá bom. Muito obrigada, Alex. Tchau. Tô interrompendo o vídeo. Para de falar. Não vai continuar o vídeo, porque você não se inscreveu no canal, não deixou o joinha e não comentou. Eu vou dar um tempinho pra você fazer isso. Tá, não vou não. Mas espero que você tenha feito. Segue o vídeo. Oi, João. Voltando aqui pra você. Como que tá os modos de memória? Então, eu fiz o rebalho de todos, tá? Olha só. Agora eu tô fazendo um alinhamento pra poder soldar. Eu alinhei todos, eu tive que trocar um módulo, porque esse módulo aqui foi perdido, tá? Se eu quiser ver ele aqui, já era. Ah, sim. Dá pra ver. Tá. Onde tá bem escuro aqui, tá vendo? Não tem... Não tem o que fazer. Não tem pra recuperar. Faz aqui, geralmente, devido à oxidação, alguma coisa do jeito. Tá, então eu alinhei aqui as memórias, né? Se eu for pra aquecedora, eu vou lirar ela aqui. Certo. Agora eu vou partir pra soldagem dos módulos. E depois aqui, teste. Aí, daqui a pouco, teste. Eu volto a falar que eu já fiz o rebalho da RPU. Só que aí, quando eu saquei as memórias, havia uma quantidade muito grande de pasta térmica branca embaixo das memórias. Sim. E a pasta térmica, além de ser de uma qualidade, ela conduz. Então, pode ter ocasionado alguma falha aqui na placa. Então, a pessoa que fez, provavelmente, não tava sabendo e deixou com que isso desdicasse a placa, né? Tem que ter todo cuidado. Mas, ainda só, tudo que eu preciso ver. Aí, se eu era certo. Por aí, a gente começou. Tá bom, João. Deixa você terminar aqui. Beleza. Se possível, a gente volta depois pra ver os testes, tá? Demorou. Tchau, obrigada. Fala. Voltando pro João, pra placa que ele tá fazendo o rebalho nos módulos de memória. A placa já tá aqui funcionando, tá? São oito módulos de memória que a placa tem. Sim. Eu fiz o rebalho de sete, tá? Um módulo eu tive que trocar, porque... Como eu mostrei no vídeo anterior, que tava comprometido os pads dele. Sim. Preto. Então, fiz a troca. Soldei os oito módulos de memória e a placa já tá aqui funcionando normalmente, tá? É com reparo? É com reparo, porque é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Muito obrigada, João. Tchau. 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 Tchau.